E vamos de aula 1 de atendimento à la carte, atender é uma arte. Os objetivos da aprendizagem são reconhecer a importância da voz e da imagem no atendimento e identificar os elementos da marca pessoal. Bom, meus queridos, mais uma semana, mais um minicurso, no qual iniciamos com atendimento. É a la carte por seguirmos uma lista com elementos simples e já arranjados. Vamos buscar entender o atendimento como uma arte nesse episódio. Depois, como uma rotina e então umas duas aulas sobre boas práticas, tudo bem tranquilo. Atender é algo que todos nós fazemos em algum momento para apresentar ou oferecer algo, seja um serviço, produto, ideia ou argumento, se pensar bem. Aprender a fazer isso vai te proporcionar algumas boas vantagens na vida, como melhor habilidade de comunicação, organização de ideias e apresentação de propostas. Creio que seja de muito interesse para muitas pessoas. Pois bem, já pensou em atendimento como um tipo de arte? Podemos definir o que seja artístico pela habilidade que uma pessoa possui de fazer algo. Ela tem o que chamamos de perícia ou maestria. Sabe fazer aquele algo muito bem, como alguém que domina a coisa. Ou então é uma questão estética, a beleza envolvida na coisa, algo que interessa as pessoas e faz com que deem da sua atenção por verem ou participarem de algo que seja bom ou prazeroso. Ao longo da sua vida, independente de quem seja, provavelmente teve dois atendimentos marcantes. Um que foi muito bom e outro que foi muito desagradável. Ambos possuem algo em comum apesar da diferença. Há neles uma marca pessoal que foi muito expressiva para quem experimentou ou sofreu o serviço. E veja como isso se relaciona com uma série de outras coisas. O nome do atendente, as expressões, o lugar, o próprio produto ou serviço que passou a ter um gosto através da voz que ouviu e da imagem que viu. A voz e a imagem, presentes ou não, agradáveis ou não no atendimento, são serviços agregados ou secundários ao que for principal. Perceba que mesmo o layout de um site cumpre esse tipo de papel. É marcante, é artístico, todo o jogo do atendimento. Anote o seguinte como elementos importantes de um bom atendimento. A empatia, que demonstra que você compreende a situação. O interagir, que demonstra que você está atento ao cliente e suas demandas. A apresentação, que é a demonstração da sua habilidade. É o próprio atender como resultado da sua seriedade e profissionalismo. Mas ainda uma coisa que por fim se coloca acima dessas outras três, que é a sua capacidade de solução. A qualidade da sua arte ou atendimento se dará na maioria das vezes, se não todas, pela satisfação do cliente, quer você tenha muita ou pouca habilidade. E essa satisfação será uma resposta à experiência que ele teve. Tudo pode acabar sendo, em certo ponto, muito pessoal. Mas a sua marca pessoal funcionará como um padrão para aquela pessoa. Marca pessoal, seguindo o paralelo ao conceito de Brand em inglês, é o que inserimos de características nossas em algo. Por isso entramos no assunto de voz e imagem. Mas não são os únicos elementos presentes e por isso falamos do que é importante para um bom atendimento e o que será entendido como qualidade. Se quer começar a trabalhar mais sério em seu atendimento, comece por essas coisas. Voz e imagem são sinônimos para comunicação e apresentação. A melhora nessas habilidades se transforma em qualidade percebida pelo cliente. E assim o seu atendimento poderá ser visto também como arte. Atender é atuar na linha de frente, em contato constante com os clientes e as suas demandas. Não há talentos aqui. Só gente com disposição para aprender a agir com um pouco de empatia e um monte de resiliência. Anote isso também, aliás. Resiliência é uma necessidade dos tempos. Apesar de que sempre é bom ter reservas dela para aqueles atendimentos sob pressão. Mas esse é outro assunto. Busque sempre se aprofundar em habilidades comportamentais ou soft skills. E sempre estará atualizado ou a meio caminho da coisa. Faça desses pontos seus estudos pessoais e pratique bastante o que discutimos. Esse é um único caminho para um verdadeiro desenvolvimento pessoal. Até!